A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus estejam com todos. É sempre um enorme prazer estar aqui na Primeira Igreja Batista de Teresina, a convite do Pastor Gilvan para que juntos possamos dividir nossas experiências especificamente a respeito da Palavra do Senhor, daquilo que ela tem falado ao meu coração, diante da proposta de ir ao campo, de estar realizando missões especificamente nesse momento onde nós frisamos missões estaduais. Então é muito bom a gente trocar essa experiência e nos motivarmos. Eu há algum tempo sem estar por aqui, em função dos acontecimentos, mas ao rever os missionários da PIB, que eu tive a oportunidade de vê-los e de alguma forma estar próximo, me escutar, então rever o de Deus é uma coisa especial, rever o irmão Domingos também, o Francisco e a Luana eu tive pouco contato só no período que eles estavam fazendo o curso, mas os vi também, enfim, revê-los me motiva e vem uma poção de lembranças, graças a Deus, boas lembranças daquilo que, bem modestamente, a gente pôde estar cooperando com essa obra no campo piauiense, especificamente no campo piauiense. Bom, o tema que a Convenção Batista Piauiense nos chamou para atentarmos está associado ao despertamento, nos convida a nos despertarmos para pregar, para pregar o Evangelho de Deus. E o texto, a divisa escolhida, que está em 2 Timóteo 4, 2, é a orientação que o apóstolo Paulo dá ao seu discípulo, um dos seus discípulos fiéis, que é Timóteo, para que ele pregue tanto a tempo quanto a fora de tempo. As duas palavras, para mim, tanto o despertar como o convite que o apóstolo Paulo orienta ao seu servo a fazer, que é pregar a tempo e a fora de tempo, na minha cabeça faz com que eu olhe para mim e tente me ver como eu estou, no que diz respeito ao despertamento, aí como tema, e também ao mandado de Paulo, da palavra, da Bíblia, que diz que é para me pregar o Evangelho tanto a tempo como fora de tempo. Eu gosto muito de me incluir, ou tentar me incluir na palavra do Senhor, e aí fica esse elemento imperfeito, cheio de defeitos, tentando então se incluir na palavra que eu tenho como santa, que eu tenho como irrepreensível, que eu acredito na inerrância dela, e que nela é onde eu vejo a vida eterna, porque ela toda revela a pessoa de Cristo Jesus. Então, eu fico perguntando a mim, a partir daí, como diz um determinado pregador, eu me posiciono como um ser agônico, e fico obviamente vendo o que eu preciso trabalhar em mim, para que tanto a palavra despertar, ela não seja mais dita para mim, porque eu só digo desperta para quem está dormindo, como também a oportunidade de pregar a tempo e a fora de tempo, me seja um gesto natural, e o meu corpo, a minha mente, os meus braços e pernas, recursos que Deus colocar na minha mão, sobre a minha responsabilidade, estejam sempre, continuamente, à disposição do Evangelho, do Evangelho da paz, da boa nova, de pregar, independentemente se as condições me são favoráveis, A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque na sua, toda a sua construção, ela nos oferece a unidade da pessoa e na pessoa de Cristo Jesus. Por isso é necessário a gente estar com o olhar sensível para perceber, tanto no Antigo Testamento, que profetizava a respeito da vinda do Cristo, como a consumação do Novo Testamento, que nos é revelado nos Evangelhos, a presença de Cristo Jesus conosco, como a partir daí as demais cartas e livros que foram escritos até Apocalipse, que então, já é a vida daqueles que viveram com Cristo Jesus, especificamente os que foram chamados ali, os onze, não estou considerando Judas, e estou considerando o décimo segundo como sendo o próprio apóstolo Paulo, esse que escreve a Timóteo, porque ele se posiciona e ele é, legitimamente, um apóstolo de Cristo, de última hora ou fora de tempo, como ele se posiciona. Sempre se apresentou como um perseguidor da igreja. E agora se vê, então, diante dessa pessoa, de Cristo Jesus, que ao perguntar, por que tu me persegues, ele, sendo fariseu, cumpridor da lei, percebeu que aquilo que ele fazia, na verdade, não estava debaixo da vontade do Senhor. E se encontra com a centralidade revelada na Bíblia, que é o próprio Cristo Jesus. Ele pergunta para Jesus, quem és tu, Senhor? Ali em Atos, no momento da sua conversão. E Jesus se revela, quem ele era, e diz e afirma para Paulo, a quem tu persegues. Então, o seu apóstolo Paulo chega para Timóteo, chega para mim e para você, e diz, olha, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, e o tema da campanha de missões estaduais, disse, desperte, eu preciso ver de que forma que eu estou perseguindo a Cristo Jesus, embora, talvez esteja dentro da igreja, talvez esteja achando que estou cumprindo todos os mandatos de Deus. Os louvores cantados aqui, cada um em seus momentos, me fez refletir coisas maravilhosas. Queria, essa última cantada pela nossa irmã, onde ela se posiciona, a letra da música se posiciona como um barro e que precisa ser quebrado, e ser retirado, tudo que é de mim para que o Senhor realmente cresça em mim, é essa construção que a gente precisa, ao despertar e apregar a palavra a tempo e fora de tempo, precisamos reparar em nós mesmos, porque aquilo que resta do leão, estando no corpo de Deus, não serve para o corpo de Deus, e sem perceber, eu também persigo a Jesus Cristo. E aí me vem, então, diante disso, do despertar e do pregar a tempo e a fora de tempo, o me deslocar disso, que é uma campanha, e para que eu não faça especificamente, não só despertar, como pregar a tempo e a fora de tempo, motivado por um período específico, chamado campanha, quer seja de missões mundiais, que nós já passamos esse ano, missões estaduais que estamos agora, ou missões nacionais, que daqui a pouco chegaremos em Deus, nos permitindo, para que o meu despertar e o pregar a tempo e fora do tempo, não esteja associado a um período específico, para que eu não esteja sendo despertado, quando estou aqui, ouvindo a voz do pastor Juvan, guerridamente dizendo, vamos lá, vamos lá, ousados, ou como diz o indo, ousados proclamarem, ou como já disse ele agora de manhã, não somos daqueles que retrocedem, a palavra do Senhor diz que não se agrada daqueles que retrocedem, então como eu me vejo, nessa perspectiva de estar o tempo todo, sem necessariamente, ser carente, que alguém chegue e disse, desperta Leandro, ou então que diga para mim, pregue a tempo e a fora de tempo, é nesse sentido que eu preciso te chamar, a pensar comigo, a respeito de um ponto que muito me incomoda, que eu gostaria de chamar de autoria, dentro da obra do Senhor, o que é aquilo que você pode assinar, com o seu próprio nome, na primeira música que é cantada pelo Ministério de Louvor da Pib, que é uma música belíssima, em cima do Salmo 138, eu pude verificar duas coisas, muito interessantes, que para mim, comungam com aquilo que eu estava pensando em dividir com os irmãos, um deles é que quando nós lemos o texto, no Salmo 138, nos chamam de Deus, quero te louvar na presença dos deuses, e na Bíblia está escrito, Deus esconder minúsculo, essa menção do Salmo 38, não está falando aos deuses da idolatria, tão condenada pela Bíblia, está falando a mim e a você, pois o Salmo 82, ao se referir na Assembleia dos Santos, nos chama de deuses, mas não no sentido, de sermos o Deus, que nos tornamos também, coisa do inimigo, nada disso, é Deus, porque no Antigo Testamento, era comum aquele que julgava os juízes, também serem chamados assim, Jesus Cristo se defendendo dos fariseus, ali no livro de João, no Evangelho de João, os fariseus dizem, para ele, e o acusam, dizendo que ele quer se fazer Deus, o Filho de Deus, e ele cita o Salmo 82, dizendo, olha na vossa lei não está escrito, sois deuses, sois deuses, então, quando o Salmo 138, nos leva, a essa, compreensão, de que somos deuses, ou com capacidade, de julgar esse tempo, para então assim, ao julgarmos o tempo, oferecermos a medida correta, para a correção do tempo, que é o pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, e para que eu me apresente, despertado para isso, é sob essa condição, que o Senhor nos convida, a sermos um Deus com D minúsculo, e aí, quando o Ministério do Louvão, canta então a música, baseada no Salmo 138, eu pude ver na sombra, embaixo, que o autor, da letra, é o pastor Azaf Borba, o pastor Azaf Borba, assinou, é sua autoria, tal letra, que nos edifique, e me edificou agora, pela manhã, trazida pelo Ministério de Louvão, em se tratando, da obra do Senhor, e daquilo que tu foi chamado, o que que tu assinas, como tua autoria, porque embora o pastor Gilvão, me chame para despertar, e me convide a ser ousado, mas eu preciso escutar, esse chamado, e ver onde eu me enquadro, dentro desse chamado, e verdadeiramente, eu fazê-lo, por aquilo que é minha autoria, e não pela motivação, de um tema de uma campanha, ou porque, alguém disse, olha prega a palavra, a tempo e a fora de tempo, não porque é um movimento, realizado nesse momento, como missões estaduais, não porque é o estilo da minha igreja, e quando eu chego, eu tento me adequar, àquilo que aquela campanha, naquele período, a minha igreja está vivendo, na palavra de Deus, eu entendo que eu e você, precisamos autenticamente, nos entregar a ela, e aí a letra que a nossa irmã nos levou, quebra no Senhor, para que aquilo que tem em mim, que tenha do leão, que não te serve, seja realmente preenchido, pelo poder do teu espírito, e aquilo que eu venha a agir, seja fruto do teu espírito, embora feito pelas minhas mãos, e alguém possa dizer assim, essa obra não representa uma obra de imitação, é uma obra de quem autenticamente, se relaciona com Cristo, compreendeu o seu evangelho, e a que a fez, é por isso que eu acho que o gesto de despertar, ele não está associado a uma campanha, ele precisa então estar associado, a minha vida como um todo, desde o momento que eu acordo, de manhã cedo, eu preciso despertar, para a obra do Senhor, ia perguntar, para que que serve a minha vida, se não for, para pregar o evangelho, como disse o apóstolo, Paulo, comissionado, quando disse, sai de mim, se eu não pregar o evangelho, como autenticamente, sem eu estar no tempo da igreja, sem a influência, de nenhum dos meus irmãos, mas pelo contrário, sozinho em casa, eu mergulho, para despertar no Senhor, para que quando eu chegue, na igreja, no período da campanha, de missões estaduais, ninguém precise dizer, desperte, porque eu já estou fazendo, a obra do Senhor, eu só faço me coadunar, com o movimento da igreja, porque aquilo já é o meu natural, desde o meu íntimo, no meu individual, no seio da minha família, até chegar na igreja, e assim chegar no campo e ao isso, acho muito engraçado, como engraçado, é só uma maneira de falar, é claro, mas como o apóstolo, Paulo, escreve as duas cartas, a Timóteo, e em todos os momentos, pelos quais, o apóstolo Paulo, se refere a Timóteo, ele se refere, a um discípulo seu, sim, a um filho amado, mas ele se refere, a um homem comum, não é dado, nenhum título, acebispo, nem de profeta, nenhum título, é dado, ao homem Timóteo, é um jovem, pupilo seu, criado ali, e ensinado, pela sua mãe, e pela sua avó, e que então, o apóstolo Paulo, se encontra com ele, na sua viagem missionária, e percebe, o quanto aquele jovem, abraça, toda a fé, propagada, na pessoa de Jesus, pelo, o apóstolo Paulo, e assim, ele se disposiciona, a fazer, quando Paulo, então, funda a igreja de Éfeso, em Éfeso, ele fica ali, então, para poder ensinar, aquele povo, mas, eu acredito, que jamais, Paulo, deixaria, Timóteo ali, se não reparasse, na vida de Timóteo, na vida dele, como homem, comum, na sua própria autoria, embora, viesse o ensinamento, do seu mestre, mas, Timóteo, aprendendo a caminhar, com as próprias pernas, representou, para Paulo, não só a confiança, dele ficar, na igreja, em Éfeso, mas, o desejo, de Paulo, de vê-lo sempre, para se alegrar, a primeira carta, de Paulo, a Timóteo, Paulo, estava livre, mas, já na segunda, carta, Paulo, estava preso, é uma das cartas, de prisão, a gente não vê, em nenhum momento, o foco, do apóstolo, Paulo, nas suas cadeias, embora ele cite, mas, ele usa aquilo, para estimular, Timóteo, e para dizer, a cada um, de nós, no capítulo 3, no versículo 12, dizer, que todos aqueles, todos nós, que querem viver, piedosamente, em Cristo Jesus, serão perseguidos, mas, não se percebe, tristeza, no coração, de Paulo, por estar preso, ou por ser perseguido, apesar de relatar, constantemente, as suas muitas cadeias, e ações, e ele passa, isso para Timóteo, não para amedrontá-lo, mas, por saber, que o natural, de quem está desperto, e de quem prega, a palavra, a tempo, e a fora de tempo, tem isso, como estilo de vida, é a autoria, de vida, de cada um, então, como a minha, e a sua identidade, se tornam, se é minha, e sua identidade, só tem a minha digital, de que forma, que isso, passa a ser, o meu natural, e assim, eu posso assinar, sendo um Deus, um comissionado, por Deus, para fazer a obra dele, a tempo, e a fora de tempo, me chama, muita atenção, quando, Paulo escrevendo, a Timóteo, e ao descrever, como deve se portar, um bispo da igreja, um pastor, um diácono, da igreja, ele cita, mais coisas, associadas, a vida pessoal, de Timóteo, ou do diácono, do que, efetivamente, o trabalho dele, dentro da igreja, então, ele vai dizer, olha, que seja, um homem casado, com uma só mulher, que saiba ensinar, bem, os seus filhos, pois, aquele que não administra, nem governa bem, a sua própria casa, como poderá cuidar, da vida de Deus, se eu sou, ministro de música, como aqui tem, se eu sou um músico, se o meu vocal, pertence aqui, ao sou chamado, então, a ser vocalista, pois, que seja casado, com uma só mulher, é o lado pessoal, pois, que cuide bem, da sua casa, que dê um bom testemunho, de todos, é mais, o meu lado pessoal, é mais, a minha identidade, é a minha autoria, entre aspas, na dependência, do Espírito Santo, que me é cobrado, é mais, o meu íntimo, do que aquilo, que eu participo, em campanha, embora seja, extremamente necessário, nós estarmos juntos, em campanha, para que juntos, possamos nos fortalecer, e plantarmos igreja, são, os gritos comuns, que eu escuto, o pastor Gilvan fazer, até brinco com isso, e o que eu vou dizer, nesse ambiente aqui, é mais conhecido, do que eu, quatro, para uma, quatro, para uma, quatro igrejas, se reunindo, para plantar, o resto das cidades, que temos, para chegar, é importante, eu escutar, essa motivação, é importante, eu ter um mestre, para me ensinar, mas a partir daí, a construção, precisa ser individual, para que tenha, autenticidade, deixe de ser cópia, tem um, uma cena, no filme, que foi baseada, no livro do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que me chama, muitíssima atenção, é uma cena, onde aquele jovem, os três irmãos, os quatro irmãos personagens, mas o jovem, o mais velho, que tinha a pré-eminência, dos demais, está lá, em Nárnia, junto com o leão, que representava Cristo, e o filme, mostra, nos desenhos ali, aquele estilo, de desenho, um senhor leão, poderoso e forte, mas quando, de repente, chegam ali, dois lobos, para atacar, aquele jovem, que era, o pré-eminente, do grupo, dos irmãos, e eu acho incrível, como, o leão, chama os irmãos, as irmãs dele, que cada um puxa a sua arma, ele disse, não, puxa as irmãs do lado, ele também, ele é um faixa, e diz assim, diante daqueles, dois lobos, que representavam a morte, diz assim, não, essa luta, é somente, dele, e ele puxa, uma espada, não sei se se lembra, da cena do filme, ou se lê o livro, e ele luta, correndo o risco, de morte, com aqueles dois lobos, e mata os dois lobos, a luta, era dele, de autoria, dele, embora Jesus, representado, pelo leão, estivesse ali, mas a luta, é minha, e ela é sua, e eu preciso, começar a modificar, isso na minha vida, de, escrever, o meu nome, ou a minha caminhada cristã, que seja para pregar, o evangelho a tempo, ou fora de tempo, ou ser um missionário, presente, ou a distância, por campo e a uiense, eu preciso deixar, de escrever isso, através do sobrenome, dos outros, precisa ser eu mesmo, eu preciso ter, a minha experiência, com Cristo Jesus, e isso, começa na minha intimidade, no meu quarto, aí vai para a sala, e para os comos, da minha casa, com toda a minha família, e passa pela relação, que eu devo ter, com os meus filhos, passa sim, pela relação, que eu devo ter, com o meu cônjuge, para quem é casado, com os meus irmãos, para quem é solteiro, com o meu pai, com a minha mãe, precisa permear, algum ambiente, da minha escola, da minha faculdade, ou do meu trabalho, e ele desemborca, na comunhão pública, ele desemborca, na igreja do Senhor, para que juntos, façamos a obra, mas que não me seja, um motivo no coração, somente, quando alguém grita para mim, despertemos para pregar, a tempo e a fora de tempo, eu preciso estar, com a vida preparada também, a tempo, período da campanha de missões, como a fora de tempo dela, eu preciso assinar, a obra do Senhor, com o meu próprio nome, para que no meu sobrenome, seja acrescentada, a palavra servo, a palavra servo, que for a de Cristo Jesus, eu acho que Cristo Jesus, poderia, juntamente com Deus, se quisesse, dos próprios céus, reparar, todos os erros, que tinha na terra, mas a condição de Jesus, de vir e assinar, e Filipense, nos descreve, no capítulo 2, dele ter se humilhado, para poder a assinatura, ser autêntica, ter assumido, a condição de servo, ter sido perseguido, humilhado, ter sido morto, e uma morte de cruz, para que ao final, na cruz, as suas últimas palavras, fosse, está consumado, aquilo quem sofreu, foi ele, não fui eu, que fui crucificado, na cruz, nem você, foi Cristo Jesus, que fez isso, que alivia muitíssimo, a minha autoria, pela obra dele, mas o convite, que ele faz, para mim, e para você, é caminharmos, para essa cruz, mortificando, os feitos, do corpo, como nos diz Romano, ou sendo quebrado, como o vaso, como disse, a nossa irmã, para que o oleiro, então me conduza, e vai me conduzir, para a cruz, eu não tenho como, assinar, a obra do Senhor, com qualquer autenticidade, se não for, com o nome, seguido do nome, leão, servo, se não for, Gilvan, servo, e a gente, não consegue ser servo, se não for, caminhar para a cruz, e o caminho, da cruz, ele é de sacrifício, ele é de adversidade, ele é de morte, para que sejamos, vivos, pela pessoa, daquele, que vivifica, a todos nós, que é Jesus Cristo, outro desafio, que eu vejo, no despertar, e no pregar, a tempo, e fora do tempo, além da autoria, é que quando eu não percebo isso, e me envolvo somente, através de alguns, movimentos da igreja, porque eu acabo, não me envolvendo, com todos, às vezes, eu sou seletivo, na igreja, com que eu pertenço, e eu me envolvo, com aquilo, porque eu tenho mais identidade, não, aquilo não, eu não me identifico muito, e aquilo não, eu não sou músico, então, eu não me lembro, de orar, pelo ministério, de louvor da PIB, mas se eu sou músico, aí faço parte, aí nos reunimos, e oramos, é o profissional, que faz greve, ele é professor, e resolve fazer greve, porque ele entende, que está sendo injustiçado, na sua condição, de professor, mas no dia, que os garis, fazem greve, ele não se interessa, porque ele não é garim, e no reino de Deus, não funciona assim, como nós somos, comissionados, para ser um corpo, a mão, não pode fazer greve, sozinha, sem a outra mão, sentir, quando eu só me envolvo, na obra do Senhor, por parte, eu não faço parte, do todo, Jesus Cristo, nos chamou, para servi-lo, na unidade, em João 17, quando ele está ali, na sua oração, junto com os seus doze, porque no 18, ele já ia para o Getsemane, ser preso, e assim ser crucificado, ele clama, e diz, para que eles, apontando para os seus discípulos, sejam um pai, assim como eu sou um contigo, para que eles sejam um com nós, ou conosco, eu preciso ser um com Cristo, no meu quarto, eu preciso ser um com Cristo, com a minha família, eu preciso ser um com Cristo, na igreja de Deus, não sou músico, mas posso ajudar, carregando uma caixa de som, na hora que os músicos, estão carregando, por exemplo, posso incluir, nas minhas orações, que Deus abençoe, a vida da irmã Francelice, na liderança, do ministério de louvor, que Deus traga, um guitarrista, que tenha um aço, faz com Deus, e aprenda a consagrar, cada dia mais, o dom que Deus deu para ele, para o Senhor, colocar no altar, mesmo não sendo músico, estou citando, meus queridos irmãos, com músicos, que estão aqui na minha frente, viu Amaz, mas cito qualquer, citaria qualquer outro ministério aqui, eu não estou no campo, eu não estou, lá sendo batizado, no lago da onça, como o nosso querido, Domingos falou, mas eu preciso estar, com ele em oração, se eu tiver condições financeiras, e todos nós temos um pouquinho, cooperar para o trabalho dele lá, e assim que me for aberto, uma oportunidade, eu estar com ele, para me vivenciar, literalmente ali, nesse sentido, todos nós somos convidados, a despertar, todos nós somos convidados, direto e indiretamente, a pregar a tempo, e fora de tempo, só que quando eu não atento, para isso, desse corpo, e dessa unidade coletiva, o estresse desse mundo, faz com que eu fique míope, com relação a minha vocação, e a minha visão, e quando Paulo chama Timóteo, ele está o convocando, a sua vocação, e todos nós somos comissionados, a trabalhar na obra do Senhor, e pregarmos a tempo, e fora de tempo, a trabalhar na obra do Senhor, naquilo que eu tenho dons, e talentos, e estar desperto, para a obra do Senhor, quando eu confundo, a minha vocação, e encho a minha vida, desse estresse do dia a dia, de uma agenda lotada, eu tenho dificuldade, de identificar a minha vocação, e uma das coisas, que me chamam muito a atenção, não sei se é a realidade, da igreja que me encontra aqui agora, mas eu garanto para os irmãos, que essa é a realidade, do nosso campo piauiense, e onde eu estive, a oportunidade de estar fora daqui, do nosso estado, se você fizer uma pesquisa, para o grupo de irmãos, congregados, a maioria dos irmãos, tem dúvidas sobre um ponto, aí quando eu digo maioria, eu estou falando maioria absoluta, qual é a minha vocação, nós temos dúvidas, sobre qual é a nossa vocação, e eu compreendo, que a Bíblia nos chama, uma vocação geral, que essa todos nós, temos de igual forma, e tamanho, só está diferente os modos, despertar para pregar a palavra, ela é para todos nós, e a palavra, ela é pregada de várias formas, dita e lançada no campo, como um irmão de Deus, que está lá na linha de frente, mas para mim, a forma mais eficaz, que a palavra do Senhor, ela é pregada, é com a minha própria vida, e que se eu estou desperto, a tempo e fora de tempo, para do meu quarto, da sala e da minha família, do meu casamento, da minha escola, até a minha igreja, eu viver o Evangelho de Cristo Jesus, a minha vida, vai refletir a pessoa de Cristo Jesus, por onde eu andar, nem que eu não abra a boca, Pedro ensinando, as esposas, ali, na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, de como ganhar o seu marido descrente, ele diz que ela pode ganhá-lo, sem palavra alguma, só o marido, observando o seu bom procedimento, você é um profissional, uma profissional no mercado de trabalho, os teus colegas vão observar, o teu bom procedimento, você é daqueles que fala, e que prega, então pregue, quando lhe der a oportunidade, você é daquele, que pode ensinar alguém, a tocar um instrumento musical, mas na hora de ensinar, ao invés de tocar uma música do mundo, você ensinar uma letra cristã, e ele atentar para aquilo, a nossa dúvida, e por que a temos, porque eu sou mais atento, às muitas vozes e mundo, que estão ao meu redor, do que aquilo, que a palavra do Senhor, me chama a concentrar, veja bem, o que é que desde o Antigo Testamento, a palavra nos chama a exercitar, Deuteronômio 6, que é para pregar e meditar na palavra, o dia inteiro, de manhã quando acordar, ou andar pelo caminho, ao deitar, o salmista diz, que medita dia e noite, na palavra do Senhor, e nós não temos isso por exercício, porque a minha agenda lotada, as dificuldades que eu tenho com o meu cônjuge, o problema que eu tenho com o meu filho, o Covid batendo na porta, essas coisas, minha relação profissional, minha vida financeira, essas coisas nos consome, e é isso que ocupa o nosso pensamento, é impossível, além disso, que me é cobrado da sociedade, para que tudo que eu faça, eu seja aplaudido, e tenha sucesso por ela, nós temos uma sede, quase que enlouquecida, para sermos aprovados pelos outros, quer seja profissionalmente, quer seja pela beleza física, quer seja porque seja, nós buscamos a aprovação do homem, e Jesus nos ensinando ali, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 44, há uma relação direta, e contrária, entre eu querer dar satisfação para o mundo, e ser aprovado, e a fé com Deus, João 5, 44, a palavra do Senhor, dita pelo próprio Cristo, vai dizer, como podeis crer, vós, os que buscais, ou aceitais, a glória, os uns dos outros, sem contudo, buscar a glória, que vem do Deus único, isso nos impede de crer, então é para eu sair, do ambiente de trabalho, é para eu separar, do meu marido, já que me enche de problemas, de forma nenhuma, é para eu ser casada, com esse marido, e não é com outro não, provavelmente, os filhos são esses, que Deus me deu, os pais são esses, os irmãos são esses, são esses meus colegas de trabalho, é esse ambiente, mas é com ele, interagindo com ele, vivendo com ele, que eu preciso praticar, a palavra do Senhor, e eu a pratico, quando pensando, e meditando na palavra, todo o dia, aquilo me transforma, e isso é percebido, por quem está ao meu redor, e isso para mim, é a melhor forma, de se pregar a tempo, e a fora de tempo, é através do testemunho, da própria vida, e foi assim então, que Timóteo se apresentou, e é assim, que Paulo chama, pregar a tempo, e a fora de tempo, não se trata, de quando me é oportunizado, uma palavra pregar, ou quando está, num momento ruim, independentemente, de quem seja, eu pregar, é a vida, é o caminhar, e por último, que eu gostaria, de frisar com os irmãos, a assinatura, o perceber a minha vocação, meditando na palavra do Senhor, e segundo, é compreender, que eu e você, somos os chamados, para despertar, se estivermos dormindo, em algum ponto, e também para pregar, a tempo e a fora de tempo, eu queria chamar a atenção, o quanto nós somos especiais, por conta disso, que coisa maravilhosa irmãos, Deus nos comissionar, na mão de cada um de nós, a sua obra divina, isso é realmente, ser muito especial, é ser realmente um Deus, na acepção, que era utilizada a palavra, é sim perceber, que não interessa, a minha aparência, nem minha altura, nesse rosto, cheio de espinho ou não, nem que estilo, tem o meu cabelo, a que tipo de roupa, eu consigo vestir, nem se eu sou, um profissional, reconhecido pela sociedade, talvez não seja, isso não interessa, eu e você, somos especiais irmãos, somos especiais, eu me lembro, quando, o de Deus, se Ele permitir, usá-lo como exemplo, como bom exemplo, quando Ele, hesitava, em alguns momentos, a estar na frente, da igreja, porque Ele dizia, que não tinha título, eu não sou formado, eu não sou isso e aquilo, mas essa, é o vocare, era a vocação, que Deus o tinha chamado, nenhum, que tivesse, qualquer grau, de escolaridade, naquela altura, pudesse fazer, o melhor trabalho, do que Ele, e Ele, simplesmente, se expôs, a fazê-lo, hesitante, como eu, hesito, em muitas coisas, na vida, mas a coragem, de dizer, como o profeta Isaías, disse, eis-me aqui, no capítulo 6, embora, tivesse tido, uma conclusão, que o fez temer, ele disse, que viu, um sublime, alto trono, ele disse, sai de mim, eu pecador, vendo agora, um trono de Deus, incapaz, para fazer, o anjo, toca na sua boca, e em seguida, a pergunta, a quem enviarei, ele diz, eis-me aqui, é um de Deus, é um Domingos, é um Francisco, e são tantos outros, missionários, associados a essa igreja, como tantos outros, no nosso Piauí, e tantos no Brasil, que eu tive o privilégio, de conhecer, que disse, eis-me aqui, porque somos nós, totalmente, imperfeitos, que Deus confiou, os oráculos dos céus, talvez, eu vou me arriscar, dizer isso, talvez, Deus não precise, que eu e você, sejamos um profeta, é o ser comum, eu e você, como Timóteo era, é o ser comum, eu e você, não precisamos, ser um profeta, do antigo testamento, que profetizava, a vinda de Cristo, Cristo já veio, eu e você, não precisamos, escrever, uma nova palavra, a Bíblia já está escrita, nós só precisamos, ser dispenseiros, dispenseiros, que é um col, irmão, ali, do, do, do mordomo, nós cuidamos, das coisas de Deus, porque já está tudo pronto, nós precisamos, ajudar as pessoas, primeiramente, a nós mesmos, compreendermos a palavra, ajudarmos as pessoas, a fazer isso, porque é a obra do Senhor, não precisa, de nenhum título, eclesiástico, para isso, irmão, é o que nós somos, e temos como pessoas comuns, mas comuns que somos, somos extremamente especiais, para Deus, quando Jesus, ali no capítulo 10, dizendo, olha, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, as ovelhas, que são minhas, elas ouvem a minha voz, e entram pelo aprisco, segurança, e saem, acham pastagem, alimento, e voltam, e entram, e saem, ele chamou o nosso nome, nós fazemos parte, desse aprisco, ele é o bom pastor, ele é a porta, nós, não escutamos mais, a voz do inimigo, embora ele continue, a nos tentar, mas nós, não caímos mais, nessa tentação, e sim, dá alguma coisa, que a gente possa cair, em tentação, lute, porque a tentação, não veio, de uma força maior, que nós não pudéssemos, suportar, o texto vai dizer, que junto com a tentação, Deus nos dá o livramento, nós somos, esse povo especial, irmão, é por isso, que o pastor Gilvan, pode continuar, dizendo, nós não somos, do que retrocedem, porque levantamos a mão, e dissemos, voluntariamente, Senhor, nós queremos, sim, sermos teus servos, a partir de hoje, no dia, que nos convertemos, quebra sim, como a irmã, cantou aqui, pode nos quebrar, Senhor, e construa o que é teu, mas me deixa, construir, num relacionamento, íntimo, contigo, algo que pareça ser, não mais, que eu copie alguém, que eu aprenda, com as pessoas, mas que eu consiga, fazer algo, que tenha vindo, realmente, do meu coração, por de tudo, do que se deve guardar, o Senhor nos ensina, para guardar, o nosso coração, porque é dele, que brota, toda a fonte da vida, Jesus nos tem, como o bom pastor, ele nos é, nos tem, como suas ovelhas, ele é o nosso bom pastor, e foi cada um de nós, precisamos de cada um de nós, para nos repararmos, os nossos defeitos, para assim, fazermos essa obra, e se precisamos, ser despertados, então que a gente acorde, e nunca mais durma, e passemos a pregar a palavra, a tempo e a fora de tempo, através das nossas vidas, mesmo que para isso, ao caminhar para a cruz, a gente derrame, todo o nosso suor, toda a nossa lágrima, contanto, que nós também, possamos dizer, naquele último dia, Senhor, aquilo que tu me confiaste, como vocação, está consumado, que o Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, e nos dê vitória, para a honra e glória, do nome dele, Amém, Leão, fique aí, vamos manter, vamos manter o distanciamento, você vai ficar bem aí, eu quero mais uma vez, agradecer a você, que está conosco aqui, no Youtube, no Facebook, eu quero pedir, a Deus, que essa palavra pregada, fique em seu coração, que você, aguarde, mas que depois que você, desligar a sua TV, ou o seu, aparelho eletrônico, ela se transforme em ação, o mundo, precisa de Cristo, o mundo está perdido, o Piauí, precisa de Cristo, e o Evangelho, que o mundo, precisa conhecer, é esse, que está na minha vida, e na sua vida, eu sempre pensei, que a gente precisa, espalhar Bíblias, porque as pessoas, podem ler as Bíblias, e como eu li, chegar a Cristo Jesus, mas até, no nosso estado, por exemplo, muita gente, não sabe ler, mesmo que tenha Bíblia, não vai conhecer, mas se tiver um crente, um servo, numa comunidade, qualquer pessoa, vai conhecer o Evangelho, na vida, desse servo, então, um dia, eu escrevi, algo assim, espalhemos crentes, ao invés, de espalharmos Bíblias, e eu continuo, insistindo, que muitos dos irmãos, que, são profissionais liberais, ou que são, funcionários públicos, poderiam ser missionários, abrindo uma igreja, num lugar, que não tem igreja, é muito mais fácil, para o irmão, do que qualquer outra pessoa, basta, que você aceite, sair, aí, do conforto, que você tem, e encarar, uma situação, que talvez, seja desconfortável, materialmente falando, mas, com toda certeza, será o melhor conforto, do mundo, espiritualmente, falando, onde houver um servo, onde houver uma vida, que o evangelho, alcançou, outros, naquela comunidade, terão, um evangelho vivo, como, o apóstolo Paulo, disse, que somos, a carta, viva, de Cristo Jesus, então, é a minha, oração, nessa manhã, eu quero agradecer, ao Leão, a oportunidade, de vir aqui, conosco, de compartilhar, esse evangelho, conosco, isso que, está no coração dele, eu quero agradecer, a cada um de vocês, que estão conosco, no Youtube, e no Facebook, a noite, às 19 horas, a gente vai estar aqui, de novo, e você está convidado, então, a gente vai orar, e eu queria que o Leão, por isso que eu pedi, para ele ficar aqui, que ele, nos despeça, numa palavra de oração, obrigado, meu Senhor, misericordioso Deus, porque o Senhor, nos deu o privilégio, de estarmos juntos, aqui presencialmente, ou através, das redes sociais, da internet, como um só corpo, espalhado, sim, Pai misericordioso, mas, estrategicamente, espalhado, para vivermos, Cristo Jesus, em cada localidade, que nos encontramos, em cada lar, meu Senhor Deus, em cada família, que o Senhor, nos constituiu, Pai eterno, e assim, Pai bendito, possamos testemunhar, testemunhar, do Teu amor, da Tua graça, e misericórdia, derramado, sobre nossas vidas, sobre como, o Senhor, tem feito, a cada um, de nós, e como pode fazer, àqueles, que ainda, Pai misericordioso, não Te reconheceram, como o único, e suficiente Salvador, abençoa-nos, Pai de amor, como igreja Tua, como servos Teu, como membros, da Tua igreja, nos céus, Deus da glória, para que possamos, cumprir, a grande comissão, em que o Senhor, vocacionou, a cada um, de nós, em especial, te peço, por esta igreja, Pai, primeira igreja, batista de Teresina, na qual, tem sido um exemplo, para todos nós, ó Deus, no levar, o Evangelho, e abrir, em cada cidade, que ainda, Pai misericordioso, não tenha presença, batista, ó Pai, abrir um trabalho, levando, um grupo, de pessoas, um casal, de missionários, para lhe testemunhar, com as suas vidas, a respeito, de Cristo Jesus, e mudar, a realidade, das nossas comunidades, tão carentes, das nossas cidades, tão carentes, ó Pai, abençoe, comissiona, continua a comissionar, teu servo, pastor Gilvan, juntamente, com todos, desta igreja, ó Pai, a cumprir, ó Deus, e continuar, a trabalhar, na plantação, das 25 cidades, restantes, ó Deus, ser com esse último, ministério aberto, a Lagoinha, meu Deus, com os teus servos, que ali se encontram, ó Pai, que o Senhor, faça aquele trabalho, crescer e multiplicar, multiplicando, principalmente, discípulos, para ti, muito obrigado, Deus de amor, por esta manhã, dizendo no nome, de Cristo Jesus, que nós te louvamos, e te bendizemos, amém, Pai de amor. Amém.